Falar de saúde, bem-estar, no município de Chaxim os idosos estão participando de um projeto que oferece várias atividades que acabam trazendo muitos benefícios, né? Seja no solo ou dentro da água, a atividade física traz inúmeros benefícios à saúde do corpo e da mente, principalmente na melhor idade. Em Chaxim, agora os idosos têm um espaço específico para isso, o centro de convivência. Um dos destaques do local é a piscina térmica, que possibilita a prática da hidroginástica com conforto e segurança. A gente trabalha a força, a flexibilidade, trabalha movimentos de alongamento, então são bem dinâmicas as aulas. Eu trabalho algumas coisas com dança também, como aquecimento, porque na hidrocognitiva a gente melhora as áreas que são adormecidas do cérebro dos idosos, principalmente a área do Alzheimer, a área do Parkinson. A evolução dos idosos pode ser percebida a cada aula. Eles melhoram a postura, eles melhoram o condicionamento cardiorrespiratório deles, tanto é que eles estão assim nesse momento, trabalhando a parte cognitiva, que é essa interação entre um com o outro, que é o primordial aqui para nós. Ao todo, são mais de 300 idosos beneficiados com as aulas de hidroginástica, que ocorrem aqui, na piscina térmica instalada dentro do centro de convivência. E essa interação possibilita a eles trabalhar não só a parte física, mas também a mental. A pessoa aqui se soltar, começa, talvez está com algum problema, mas aqui começa a conversar, dar risada, se divertir. Na parte física, muscular, assim, e mental também, principalmente mental. A gente conversa, se acha com amigos, faz novas amizades, tudo é bom. Mas as aulas não são só de hidroginástica. No centro de convivência dos idosos, tem também aulas de ginástica de solo, yoga e dança, todas adaptadas com profissionais qualificados. Para participar, basta ter acima de 60 anos e se inscrever junto ao centro. A gente está no funcionamento todos os dias, das 7h30 da manhã às 11h30 e das 13h às 17h. Depois tem os horários de aula aí, mas a gente vai adequando conforme a necessidade de cada idoso, os dias que ele pode participar, os dias que não pode. Então a gente vai adequando para que quanto mais idosos tenham para participar, seja melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.